o vídeo com peixe a linha ó a pia banha aí ó Peguei Foi com o rosco Soltou Pessoal Que briga As fiabanhas estão Bravas Tem que fechar a fricção do mulinete Para tirar essa da correnteza Porque Elas estão nervosas Então olha ali pessoal Fechei a fricção do mulinete Para mim trazer ela aqui Porque está batendo muito Vamos lá Aquele cantinho ali Ó Agora não bateu não Vamos lá de novo Ó Tacou Tacou Peguei Venha Está soltando pessoal Está soltando Mas está batendo com muita efetividade As fiabanhas aqui Vamos lá de novo Lá Vamos lá pessoal Está batendo com muita efetividade As fiabanhas Ó Ó De novo Peguei aqui pessoal A fiabanha é boa Briga Briga Venha Está no pulsar pessoal Caraca Olha aí pessoal Que piabanha linda Que piabanha linda Que piabanha linda pessoal Está no pulsar minha filha Aí pessoal Está no pulsar Aí Vou dar uma pausa aqui Para soltar ela do pulsar E já volto com vocês aí Que bela piabanha Tá pessoal Bela piabanha Aí pessoal Com exclusividade No canal Pescaril está leve Olha o tamanho Dessa piabanha pessoal Coisa linda Coisa linda Maravilhosa Tá Olha aí Dessa vez não escapuliu não Vamos lá Vamos fazer a soltura Esse lindo exemplar pessoal Aqui ó Vamos lá Na correnteza Estou deixando ela Dar uma oxigenada Aí Vamos lá Olha só que show Deixaram bem um pouco aqui Brigou bastante Estou deixando ela Contra a correnteza Que aí A água está entrando aqui Pela boca Estou dando aquela oxigenada Vamos lá Vamos soltar E deixar ela embora Vamos lá Foi Show de bola pessoal Show de bola Show de bola Pessoal Eu estou hoje aqui ó Nessa estrutura aqui ó Estou jogando Naquela direção ali ó Onde as piabanhas estão batendo Tá E aqui também Nessa correnteza aqui ó Tá Estou aqui É Com equipamento Uma varinha De 2 a 6 libras A fish of cat Tá E estou aqui fazendo um teste De uma isca aí Do AliExpress Uma isca top aí Para pesca de pequenos predadores Tá Eu fechei Aqui a fricção Do meu molinete Está bem fechada Por quê? Porque eu estou lutando aqui Com o peixe É Em questão de correnteza De água Então eu acredito que Eu tenho que manter bem fechado Porque senão ele vai levar Para as estruturas Eu posso perder a isca Tá E o peixe levar E aí ficar fisgado Com a Com a isca E dar problema Tá pessoal Então nós vamos jogar Nesse Nesse remansozinho Aqui que está dando Aqui ó Vamos ver se a gente pega Mais algum peixe Vamos lá Vamos lá Joguei Ó Peguei De primeiro eu peguei Pessoal Venha Mais uma piabanha Aí ó Soltou Tá Soltou Mas elas estão bem efetivas Agora pela manhã Vamos jogar ali Fica ligado pessoal Que no final Eu vou estar passando Para vocês Qual é essa isca Tão top aqui Né Uma isca pequena Ótima para pescaria De piabanha E por que não dizer Também de saicanga Tá Vamos lá Joguei um lançamento Aqui Vamos jogar ali De novo pessoal Vamos lá Peguei Foi cair Pegar Contra a correnteza Joguei pessoal Soltou Vamos lá Ótima Pessoal Apenas que Às vezes Não dá para vocês Verem aí Mas vocês Têm que ver O tanto de Relampejo Na isca Que a gente A gente vê Aqui na água Das piabanhas Ó Vamos lá De novo Tempo está frio Mas o peixinho Está Bem efetivo Em De novo Ó, sacou Sacou, mas não pegou Estou na correnteza, pessoal Vamos lá Vou ficar o nó Vou ficar o nó Vou ficar o nó Peguei, pessoal Entra o pulsar, minha filha O pulsar está preso Entra o pulsar Está no pulsar Está no pulsar Mais uma Piabanha Show de bola Vamos Aí, pessoal Um belo exemplar de piabanha Uma esquina top Está fazendo sucesso Aqui ela está pequena Vamos fazer aqui a soltura Soltar aqui do alicate E vamos fazer a soltura Esse mais lindo exemplar Colocar contra a correnteza Para ela Oxigenar Na hora que ela quiser Ela pode ir Vou soltar ela Ela vai sair com um tiro Pronto Saiu Show de bola, pessoal Essa aí é a pesca ultra leve Vamos ali de novo, pessoal Atacou Mas não grudou Pegou Ó Vem para o pulsar Já vem para o pulsar O pulsar está lá Entrou no pulsar E saiu no pulsar Está no pulsar Está de brincadeira, é? Caraca Está no pulsar Vou segurar ela aqui Vou tirar a isca Pessoal, essa é a ideia do pulsar Foi top, tá? Depois eu vou fazer um vídeo especial aí Para mostrar para vocês Esse pulsar Um pulsar barato, tá? Pode ser que talvez a gente não encontre Mais Nessa loja Devido ao preço Que foi muito barato Tá? Mas está me ajudando muito aqui Na minha pescaria Aí, pessoal Mais uma piabanha Show de bola Pequenininha Mas esportiva Vocês viram O salto Tá? Pescaria top Top, top, top Vamos fazer a soltura Desse mais belo, lindo Exemplar De Pia banha Pessoal Outra coisa que eu quero dizer para vocês É com respeito a varinha que eu estou usando, tá? Estou usando a Fish of Cat 2,6 libras Vou deixar no final aí O card Se você quiser conhecer essa varinha Você vai direto para o vídeo, tá? Ok, pessoal? Ó, vamos soltar essa piabanha aí Aí, ó Top Show de bola Vamos que vamos Tralite não para Então, pessoal É... Essa aqui é a isca que a gente utilizou nessa pescaria, tá? Uma isca com a cabeça prateada É dourada, né? É... As costas pretas A lateral, olha Prateada com as pontinhas pretas Tá? Ó E a barriga rosa Tá? Tem um dizer aqui, ó Tá escrito ali, ó Não escape Ou não escapa Anifish Uma isquinha top Que é bem parecida com a Bitshed da Marino Sport É... Porém Ela... A Bitshed não fabrica mais, né? Então, essa isquinha aqui É... Ela é bem semelhante E eu É... Indico Para você que queira Uma isca boa Eficaz Para a pesca dos pequenos peixes predadores Tá bom? Vou deixar aqui Na descrição do vídeo O link de compra, né? Se você estiver interessado nessa isca E também Vou Deixar aqui um card No final do vídeo Onde você pode clicar E ir diretamente para o vídeo Onde Eu Demonstro ali Algumas cores que eu comprei Tá bom? E um review dessa ótima isca Tá, pessoal? Se gostou Deixe o seu like E se inscreva no canal Pescaria Ultraleve Pode ser que você Esteja vendo esse vídeo E não é inscrito Então Dá uma verificada lá Se inscreve E ajude Com que A modalidade Venha a romper Barreiras e fronteiras Por onde esse vídeo chegar Tá ok, pessoal? Forte abraço Fiquem todos com Deus Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON